Já pode subir no Rogério Carvalho aqui, vou agradecer primeiro o Romero Martins, que acabou de se tornar membro aqui também, e o Silvio Cirangelo aqui, pelo Superchat, depois você coloca aqui na tela, não tô achando, viu Guilherme, aqui ó. E eu já vou pegar até carona, viu Rovai, aproveitar que o Rogério Carvalho... Primeiro bom dia, boa tarde ao senador Rogério Carvalho, tudo bem Rogério? Tá desligado, Rovai. Prazer, eu tava te ouvindo aqui, concordando com a sua análise, viu? Você perguntava, senador, você tá de acordo também com essa análise do Rovai, hein? Você acha que não chega até abril? Olha, eu não sei se... eu acho que não chega até abril, não, porque em março os deputados precisam definir em que partido vão estar afiliados. E o Rovai tem toda a razão dessa análise, né? Nessa análise, porque um partido com pouco dinheiro, que precisa ter deputados pra aumentar a viabilidade de quanto mais existindo como partido, com as prerrogativas de partido, e também pra ter recursos, né? Porque a definição de recursos depende do número de deputados. Então, o partido não vai abrir mão disso em nome de uma candidatura que não decolou. Se a candidatura decolasse, era outro cenário. Creio também que nós temos um outro que tá nas mesmas condições e que talvez possa significar uma baixa enorme no PDT, é o Ciro Gomes, viu? Porque se o PDT insistir com o Ciro Gomes, muitos deputados e deputadas, principalmente deputados, que a maioria são homens, devem migrar pra outros partidos pra viabilizar as suas reeleições. Então, é uma situação que pra esses partidos menores, que não conseguiram fazer federações, vai ser muito difícil manter candidatura a presidente da República. Maria, a Sinara chegando por aqui, dá um bom dia pra Sinara, boa tarde. Bom dia! Bom dia, senador. Bom dia, Rovai, Adri, Adrinho. Bom dia a todos e todas. Primeiro aqui, o superchat aqui da Maria Socorro Pereira dos Santos. Olá, turma do bem. Ontem no Bom Dia 247, rede de solidariedade para Rovai, Dri e Luca, com 10 mil pessoas assistindo. Solicitaram doações e elogios ao casal. O Atush como o Rovai são do bem, fora tretas. Silene por aqui também, obrigado pelo supersticker. Mas vamos lá, Rovai, vamos lá. Agora tá contigo a bola, hein? Aproveitar, tá desligado o som. Só pra dizer que eu já agradeci ao Mauro Lopes, que é quem tá apresentando o Bom Dia ontem. Mauro, muito generoso, me procurou várias vezes aqui, marcamos até de tomar um café. Mas diga lá, Sinara, quer perguntar alguma coisa pro senador? Quero, quero sim. Senador, o PT tinha falado em fazer uma CPI sobre essa história do salário do Moro. E eu fiquei pensando esses dias que uma CPI... Aí as pessoas disseram, ah, arregou, não arregou. Mas o fato é que uma CPI como essa era tudo que o Moro queria na vida, né? Porque iria projetar ele e dar alguma repercussão. Tudo que o Moro quer é fazer essa polarização com o Lula. E eu acho que o Lula tá corretíssimo em não fazer essa polarização com ele. Tem que polarizar com o Bolsonaro, não quem tá lá em terceiro lugar. Foi por isso que o PT desistiu da CPI? Bom, eu acho que esse é um fator político relevante. Porque tratar o Moro e gastar tempo do parlamento com o Moro. E gastar energia política com o Moro neste momento. O Moro precisa se explicar para o Ministério Público, precisa se explicar para a sociedade. Talvez a CPI... Ah, não, a CPI poderia levantar e desgastar o Moro. Veja, o desgaste do Moro vai se dar naturalmente por conta do papel que ele cumpriu, né? De tirar o Lula da disputa eleitoral, de cumprir a tarefa de condenar, apreender e perseguir politicamente o presidente Lula. E depois cometer os ditos crimes que o presidente cometeu. Ou seja, o Lula foi acusado de receber consultoria, o Lula foi acusado de comprar apartamento que nunca teve no nome dele. Ou seja, esse camarada aí não merece, da nossa parte, grandes energias. A gente precisa só dizer, enquanto está dizendo, que ele destruiu a nossa economia, destruiu a Petrobras, destruiu a nossa indústria da construção civil, destruiu milhões de empregos que a gente tinha de qualidade, com boa remuneração. ou seja, ele e esse esquema que está por trás dele, que não é desde hoje, é desde 2013, é um pouco antes, desde o mês salão, em 2013 avança, e depois ele chega. E olha que impressionante, ele chega no momento em que o preço do petróleo fica em torno de 30, 35 dólares. Fácil dizer que a Petrobras estava quebrada por corrupção. E aí ele constrói toda uma narrativa e depois ele vai ser recuperador judicial, vai trabalhar na recuperação judicial das empresas que ele quebrou. Então, eu acho que foi certo, não tem que mexer com isso. E acho que o PT fez certo de não dar continuidade a essa história do CPI para investigar um crime ou uma condição, uma incoerência ou algo do tipo, seja lá como a gente queira caracterizar. No caso do Moro, eu acho que é crime mesmo, porque ele não podia ter feito isso. Ele deveria ter preservado as instituições da qual ele esteve origem. Então, não tem necessidade e não precisava a gente fazer essa CPI. Ele vai se desgastar por si só e ele vai ter que se justificar muito por conta disso. Posso continuar aqui? Só mais uma coisa aqui? Sexta-feira, eu entrevistei a deputada Lídice da Mata sobre outra CPI, a CPI das fake news. Essa o senhor não acha que vale a pena o PT entrar com força? Eu acho. Eu acho que essa CPI... A gente entrou com força. Eu era o titular, depois que surgiu a CPI da Covid, eu fui para a CPI da Covid. Entrou o Jean-Paul Prats na CPI das fake news. Eu acho por conta do risco que nós corremos em 2022. Ou seja, as novas tecnologias e as fake news têm comprometido os sistemas democráticos e a democracia no mundo inteiro. Então, é preciso que ela produza os seus efeitos e que ela chame a atenção da sociedade brasileira para as fake news e para o impacto que isso teve e pode ter se não houver uma ação enérgica dos TRS e do TSE sobre essa ação de comunicação enganosa e massa, que são as fake news, que são as mentiras veiculadas através de disparos de redes sociais, principalmente de disparos, que é ilegal, mas que vai acontecer. Então, o TRS e o TSE precisam estar atentos para poder proteger a nossa democracia. Como vai? Senador, eu queria saber o seguinte, como é que estão as articulações do Sergipe e se a sua candidatura governador já está colocada ou não? A nossa candidatura já é fruto de uma construção partidária, tem uma definição do diretório estadual, da executiva estadual, das forças políticas que compõem o partido, tem acordo. Dentro dos partidos que compõem a federação, também tem acordo com o PSB, com o PV, o PT, e agora o PCdoB, vai depender se fecha ou não a federação, porque o PCdoB abrigava o ex-prefeito de Aracaju, o prefeito de Aracaju que saiu do PCdoB e foi para o PDT, e sexta-feira tive uma reunião com a Lula e nós definimos a nossa candidatura, ele fechou definitivamente, disse que Sergipe merece ser governador do PT e que ele vai trabalhar para que se ele tiver dois votos aqui que eu tenha três. Aqui nós temos os partidos da federação, nós temos o Solidariedade, já numa conversa avançada com Paulinho da Força, temos uma conversa com mais dois outros partidos e isso vai nos dar tecnicamente, quando eu falo tecnicamente, que é tempo de rádio e TV, a viabilidade necessária, o tempo necessário para viabilizar uma disputa eleitoral de peso. Nas pesquisas, quando associo o meu nome ao de Lula, eu fico em primeiro lugar em todas elas contra qualquer candidato. Então, a chance da gente ter uma eleição vitoriosa em Sergipe e poder ajudar com o Lula na presidência a retirar o Estado da estagnação econômica, o nosso Estado perdeu muito, a Petrobras saiu do Sergipe, a base operacional da Petrobras saiu, foi descoberto aqui no nosso litoral uma bacia com capacidade de produzir 250, 300 mil barris de petróleo guia em águas que são no pré-sal mais rasas, mais próximas da costa. Então, a gente precisa antecipar os investimentos. Nós temos uma província gasosa nesses poços que são petróleo leve, de altíssima qualidade, que está programado para 2026. Então, a gente precisa antecipar isso para mais rápido, fazer um novo terminal de gás, de óleo e gás aqui, para que a gente possa retomar o crescimento e o desenvolvimento econômico do nosso Estado. Todos os poços de terra, o Sergipe tinha a maior produção de petróleo em terra do Brasil. Todos os poços foram invernados pelo governo Temer e agora pelo governo Bolsonaro. Então, é uma destruição das principais atividades econômicas, atividades econômicas de peso do Estado, elas foram paralisadas, como paralisaram a fábrica de nitrogenados, agora foi retomada, o projeto de exploração do potássio, base para a produção de fertilizantes, a mina que existe está em esgotamento, tem um outro minério que é a carnalita, que precisa ter uma nova planta para extrair esse minério, a produção de fertilizantes, a gente tem uma indústria de mistura de uréia que vem da fafenda e de nitrogenados mais o potássio. Então, a gente tem aqui um potencial enorme e que precisa muito de um governo com esse olhar, um olhar de organizar a economia, promover o crescimento econômico, a geração de riqueza. a nossa agricultura está esfacelada, a agricultura familiar está esfacelada. Então, é uma oportunidade que a gente tem de retomar a atividade econômica com qualidade, com geração de emprego, renda. Nós temos o maior índice de desemprego da região nordeste, era o segundo, o primeiro, o segundo, o primeiro, o segundo, entre os... Epa! Deu algum problema? Gravou? Grande e espero que, com o apoio do presidente, a gente consiga dar um novo rumo para o Estado do Sergipe. Muito bom. Não sei se o Plínio tem alguma pergunta ao senador. Estão me ouvindo? Plínio, você está desligado. Você está desligado. Tem uma travada aqui. Mas voltou, Rogério, voltou. Voltou, agora está na mão do senador. Eu queria só aproveitar esse gancho... Não estou ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim. Acho que eu fui para os bastidores. O que está acontecendo? Não, você está em cima. Você está em cima. Você está no ar. Não fale nada para o dia. Você está ao ouvir e a pôr isso aqui. Não estou ouvindo nem vocês. que me comprometa. Eu vou sair e entrar. Ok? Vai e volta. Então, vamos lá. Eu queria ver, inclusive, essa questão, que a gente viu aqui, o senador, isso, já está saindo, que a gente comentou, né, Sinara, a questão dos ataques do Bolsonaro, né, e do tom de desespero que já entrou na campanha, né? A história da farofa, vocês comentaram já com ele? Ainda não. Era justamente essa questão... Está ouvindo agora, senador? Estou ouvindo. Estou ouvindo. Eu queria pegar justamente esse gancho para estender um pouco essa análise aí ao Nordeste. A gente viu que o Bolsonaro... As pesquisas estão mostrando que o Auxílio Brasil pouca influência teve na votação aí no Nordeste, né? Em reverter a intenção de votos no Nordeste. E eu queria que o senhor estendesse e analisasse principalmente o que aconteceu esse fim de semana. Depois dos gastos, aí o Bolsonaro apareceu todo sujo de farofa, tentando dar um ar mais popular, que virou uma coisa esdrúxula, hein? E hoje, no Rio de Janeiro, ele dedicou o discurso inteiro dele para atacar o Lula, inclusive insultando a Dilma. Bateu o desespero? Porque ele está vendo que aí no Nordeste não tem jeito, Rogério? Olha, eu estou sem óculos, não estou conseguindo ler o seu nome aqui na tela. Plínio. 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 Deixa eu dizer uma coisa. Plínio. O Nordeste vivia no escuro, ok? Então, os governos do presidente Lula levou a energia elétrica onde tinha uma casa passou a ter energia elétrica. Milhões de cisternas foram instaladas. Milhões, milhares, aliás, milhares de casas de taipas foram substituídas por casas de alvenaria. O Pronaf, aqui no Nordeste, fez toda a diferença. Ou seja, melhorou a vida, comprou uma vaquinha na zona rural, passou a ter uma criação de ovelha ou de cabra. Ou seja, a vida do pequeno agricultor, da agricultura familiar, dos assentados do MST aqui no Nordeste. e, sem contar, o Bolsa Família, a aposentadoria rural, as escolas técnicas, as universidades que chegaram, a transferência de recursos fundo a fundo para assistência social, saúde, mais recursos para educação, transporte, o caminho da escola. Olha, foram tantas transformações na vida do povo nordestino com os governos do PT que é difícil alguém conseguir entrar neste ambiente sem o aval do Lula, principalmente. Certo? Ou seja, o Lula é uma liderança consolidada pela sua obra. Então, não adianta falar mal do Lula, não adianta querer competir. Claro, o Dória vai tentar, vai ter aqueles 17, 20, 20%, 18% na maioria dos estados, 25% no máximo, no máximo 30% em alguns lugares, em algumas cidades, algumas regiões do Nordeste que têm alguma liderança de outros partidos, mas 70% é eleitor e convicto da importância que o PT teve, que o Lula teve para mudar a vida das pessoas. E a vida das pessoas nos últimos tempos piorou e essa piora reforça a necessidade do reencontro com a cidadania, com a dignidade, com a ruptura com o ciclo permanente de miséria. Então, eu creio que o Bolsonaro está desesperado realmente. Ele não tem como entrar, não tem auxílio que ele dê, não tem nada que ele faça que possa mudar a visão da população. Lula é como um produto, é um carro-chefe de qualquer empresa. não quero fazer esse tipo de comparação, não é essa a comparação, mas é o seguinte, para você ter determinado produto no seu estabelecimento, você faz questão de ter. Então, Lula é o seguinte, quando a pessoa diz assim, o meu candidato a presidente é Lula, aí a pessoa abre a porta, pode entrar, o que você tem para dizer? Aí fala sobre qualquer outra coisa. É assim que funciona, inclusive na periferia dos grandes centros do Nordeste, porque também foram beneficiados. Então, você imagine, para uma pessoa se aposentar, ter aposentadoria rural, era preciso comprovar tempo de serviço. Quem era que ia comprovar tempo de serviço num lugar que chove quatro meses por ano? Certo? Que tem trabalho três meses por ano? Como ia comprovar que teve carteira assinada? Ninguém nunca teve carteira assinada. Então, ninguém se aposentava, ninguém tinha aposentadoria rural, praticamente. O Lula garantiu que uma testemunha podia dizer se aquela pessoa foi ou não foi trabalhador rural e poderia ter direito à aposentadoria, senão era o BPC. Então, marido e mulher que trabalharam ao longo da sua vida na roça, no campo, passaram a ter direito à aposentadoria. Você imagine essa renda, o que impactou na economia e na vida, não só de quem trabalhou no campo, mas de toda a cidade, do comércio. uma revolução sem precedentes do que aconteceu no Nordeste nos governos do PT. Sem precedentes. Não tem o que discutir. Quem fala é porque não conhece, não conheceu o Nordeste, não sabe o que está dizendo. Então, tem muita gente arrogante que não sabe o que era a vida aqui antes e o que é a vida depois do Lula. Você sabe que não tem energia elétrica em pleno século XXI? não tem energia elétrica. Se não tem energia elétrica, não pode cortar ração para o gado. Se não pode cortar ração para o gado, não tem como produzir leite. Então, não tem renda, não tem água, não pode ter um poço, não pode buscar água. É tudo. Tudo mudou. Viajar no lombo de um burro 12 quilômetros, 18 quilômetros para ir em uma escola, ninguém ia para a escola. o caminho da escola, não tinha renda, não tinha o que comer, passa a comer e exige que vai para a escola. Então, é uma revolução silenciosa que eu acho que nós divulgamos pouco. Senador, deixa eu falar uma coisa para você. Esses dias, você estava passeando com o meu cãozinho e fiquei pensando que eu queria muito ter uma bandana para colocar no pescocinho dele. E toda vez que eu coloco nas redes sociais como eu coloquei esse final de semana uma cachaça com o nome do Lula, as pessoas ficam enlouquecidas querendo comprar, querendo sair de camiseta, querendo colocar a opinião delas de formas criativas. Cadê eles? Caiu. Eles caiu. Opa, peraí, deixa eu dar um toque aqui na sua. Eu queria saber se o Guilherme tem aí o desenho que o João Pedro, estou vendo que ele está aqui? Ele está aqui falando sobre você, Rovalho. Se tiver, eu queria subir. Agradecer publicamente ao João Pedro que me fez chorar de emoção. Desculpe, viu? A internet aqui está... Toda vez que você coloco toda a bandana, você estava falando. Eu estava falando da bandana, que aí, toda vez que eu posto alguma coisa que tem Lula, PT, as pessoas ficam loucas, que a campanha hoje não é só mais vender camiseta e brocha, tem um monte de produtos que poderiam ser vendidos. E aí, eu fui na loja oficial do PT e não tinha nada. Não tinha nada. Outro dia, tinha um amigo meu, vou dizer quem era, que é parlamentar do PT, que estava querendo comprar umas camisetas do PT e não achava. Esse tipo de coisa está precisando dar um gás, não é, senador? Com certeza. Nós vamos montar a nossa loja aqui. A minha mulher, que é comunicadora, jornalista, ela disse, não, vamos organizar essa loja, vamos modernizar isso. Nós precisamos ter várias coisas, porque, veja, a gente está, veja, a questão, Rovai, Plínio, Sinara, nós precisamos reencontrar a democracia. Veja, nós estamos num momento de possibilidade de dar uma segurada no fascismo. É muito mais do que uma eleição. é o reencontro com a democracia, é discutir essa retomada do fascismo, do nazifascismo, dessas células de extrema direita, violenta, eugenista. A gente tem uma tarefa enorme pela frente. Então, é hora da gente estampar mesmo e manifestar publicamente a importância desse momento histórico e quem pode segurar isso. Veja, não se faz liderança, como dizia Noel Rosa, ninguém aprende samba no colégio. Não sei se é Noel Rosa ou era o Ari Barroso, acho que era o Noel Rosa, que dizia que ninguém aprendia samba no colégio. Ninguém aprende a ser líder na faculdade, nem aprende a ser líder na luta. Líder é luta. Luta, líder. Então, é isso que a gente tem. E quem é o líder que a gente tem hoje que pode nos ajudar a regimentar muita gente para essa luta antifascista que o Brasil precisa fazer? É o Lula. Então, é o PT com todas as suas dificuldades. Rovai, só para complementar isso aqui, tem gente aqui, só dando um alerta para vocês. Gente de banda aqui. É. Tentei me informar sobre filiação ao PT, mas não encontrei nada no site. O partido precisa dar atenção ao site, atuar em todas as frentes. Angela Maria de Freitas, verdade, roupa de cama, toalha, dredom, um mercado gigante para explorar. Sabe, tem uma página no Facebook que se chama Esquerda Compra da Esquerda que o PT podia se juntar para fazer esses produtos, gente. Eu fico muito preocupada, eu fiquei muito preocupada, senador, eu confesso. Olha só. O PT já podia ter um banco virtual, não é? Pois é. Só dizendo que a gente está aqui com o Carlos Siqueira. Na verdade, o banco, o Asintec do PT. E tem o do Marco, não é? Tem o do Marco. Pois é. Vai lá, o pai. Fala, o pai. Olha só, a gente está aqui com o Carlos Siqueira que vai entrar daqui a pouco, daqui a uns 5, 6 minutos, que é o presidente do PSB. E aí eu queria lhe fazer duas perguntas, senador. Primeiro, como é que está a relação com o PSB aí em Sergipe? Porque a gente sabe que alguns estados têm algumas arestas. E, segundo, como o senhor vê essa possibilidade do Geraldo Alckmin ser o vice do Lula? Primeiro, uma relação excelente com o PSB aqui e eu tenho uma relação excelente com o Carlos Siqueira. Aliás, quero deixar um elogio público aqui. O Carlos Siqueira é um dos grandes presidentes de partido que o Brasil tem e é um amigo que eu tenho. E a nossa relação com o PSB aqui está fechada, sacramentada desde o começo. Começamos essa caminhada juntos. Eu acho que a aliança com o Alckmin tem um simbolismo para além da questão eleitoral e regional. O PT discutiu com essa parcela do PSDB o PSDB as eleições de 1994, 1998, 2006, 2002, 2012 e 2010 e 2014. E uma aliança com alguém que representa a parte histórica do PSDB eu acho que mostra para o Brasil algo muito importante. Nós precisamos construir unidade para enfrentar um inimigo maior que é o inimigo que é o fascismo, que é a retirada de direitos, que é a destruição daquilo que vem se materializando como a nossa cidadania. A cidadania e aquela riqueza que nós nascemos, que temos ao nascer, que está caracterizada pelo direito que cada um tem, que materializa a nossa cidadania. Portanto, eu acho que essa aliança tem esse simbolismo dos dois partidos que disputaram as eleições e que se unem, não os dois partidos, mas essas duas lideranças disputaram eleições nesses polos que tinham diferença sobre o papel do Estado, o tamanho do Estado, se era mais universalista ou se era mais política focal, compensatória ou de direito, PT mais no campo do direito, PSDB mais no campo da política de compensação, mas neste momento o que nos une é a defesa da democracia e contra o fascismo e eu acho que é bem-vindo a essa aliança. muito bem. Estamos chegando aqui no final dessa entrevista com o senador Rogério Carvalho, Sinara, Plínio, tem mais alguma pergunta? Só antes de terminar aqui, tem os exítios de Oliveira que é o nosso membro aqui, está uma pergunta aqui para o Rogério, que o Rogério Carvalho fará para diminuir a influência do neoliberalismo que avança na educação sergipana, inclusive pegando carona ainda nessa resposta que o Rogério já deu, Olha, aqui em Sergipe acabei de vir para cá, eu estava com uma reunião com a direção do Sindicato dos Trabalhadores dos Trabalhadores da Educação, Sintese, nós temos um compromisso de fortalecer a educação pública, mas também temos um compromisso de acabar com o faz de conta na educação, que é o faz de conta da educação, a gente precisa ter educação ou nós diminuímos a quantidade de crianças que nascem, portanto, estabiliza-se o número e a demanda da universalização, então nós precisamos focar agora no novo, numa proposta pedagógica construída coletivamente, atual, em plataformas tecnológicas e em escolas que deem suporte a isso e em tecnologia que mantenha todos os alunos conectados o tempo inteiro para que ricos e pobres não sejam discriminados, que a educação não seja um bem, um bem fundamental só para os ricos, que ricos e pobres tenham as mesmas condições de acessar o que existe de tecnologia, de conhecimento, para que as oportunidades se abram para todos. Então, esse é um desafio que está dado para a gente, mas, obviamente, que o papel do Estado na educação tem que continuar sendo central e o professor tem que ser público. A maioria dos serviços já são todos terceirizados. Se encontrar uma outra forma de contratar esses serviços terceirizados para diminuir o gasto, o ralo que tem nessa área, mas a gente pode fazer muito mais com, agora, o novo Fundeb. A gente tem possibilidade de fazer uma revolução muito grande na educação e é isso que a sociedade espera da gente. uma mudança radical no trato com a educação pública no Brasil. Muito bem. Muito obrigado, viu, senador, que está com a gente aqui. Desejando boa caminhada nessa campanha agora até outubro. E já vamos transmitir daqui a pouquinho o seu abraço para o Carlos Siqueira que já está entrando com a gente. Obrigado, viu, senhor? Vem, amigo. Obrigado a vocês. Obrigado, Sinara. Obrigado, Carlos Clínio. A satisfação está com vocês. Abração. Muito bom. Desculpa as interrupções aqui, viu? Martina, que é isso. Não acontece. Vamos lá, senhora. Vamos lá, senhora.